Fala pessoal do canal Dias Fitness, aqui é o professor Rubens Dias e hoje no nosso vídeo especial sobre querobel a gente tem um convidado especial, o especialista em querobel, o professor Dan Oliveira eu vou deixar aqui as redes sociais dele para você seguir, ok? e também galera avisar que esse vídeo vai ser um vídeo muito bacana com top 10 exercícios com querobel então se você gosta de querobel, gosta de atividade física, gosta de treinamento em geral já deixa o seu like aqui e bora para os top 10 exercícios com querobel farmwalk com querobel, neste movimento nós iremos sustentar o querobel apenas de um lado ou seja, será feito de forma unilateral aonde iremos fazer o deslocamento lembre, após chegar na fase final do deslocamento, você trocar de lado trabalhando assim os dois lados, né? esse movimento deve ser feito ativação do core e evitar a flexão lateral da coluna swing russo, to arm, usa as duas mãos, a dica que eu dou é flexiona um pouco os joelhos, não precisa flexionar muito mas usa bem o quadril, empurra o quadril, tá vendo que o braço tá semi flexionado, os cotovisos lá, não tá totalmente estendido quero abel descer, eu olhei pra baixo, empurrei o quero abel, eu olhei pra frente essa é a grande dica aí do swing russo press com querobel, este movimento consiste em empurrar vertical aonde você vai segurar o querobel de cabeça pra baixo segurar nas suas alças e fazer o movimento de elevar o querobel acima da cabeça no caso, nessa demonstração estamos fazendo de forma bilateral esse é o roll, o roll, eu tô fazendo aí, ó, unilateral eu coloquei antero posterior, tô fazendo um lado, lembra a coluna retinha, puxa, é uma remada lembra que você tem que fazer com os dois lados, né, tô fazendo aí o lado direito depois tem que fazer o lado esquerdo, lembra de trocar a perna, manter sempre a posição agachamento goblet no agachamento goblet, no exemplo que está sendo mostrado você irá segurar o querobel de cabeça pra baixo apoiar ele no seu tórax e executar o movimento de agachar lembra sempre de deixar seus calcanhares firmes no solo e executar o agachamento com a coluna ereta esse é um excelente exemplo de você fazer o agachamento com carga utilizando o querobel vamos para o high pull o high pull, o grande segredo dele, ó, o braço é uma flexão é como se fosse fazer uma puxada no alto sobe bem o querobel e puxa um pouco ele pra trás ó lá, aqui o cotovelo tá em uma semiflexão quase 90 graus esse é o high pull é como se fosse fazer o swing unilateral com o querobel mais no alto truster com o querobel você irá combinar dois movimentos agachamento com o movimento de empurrar no caso aqui a gente está fazendo o agachamento combinado com o press que seria um empurrar vertical você deve deixar o querobel na fase do agachamento próximo ao seu tórax apoiado no seu tórax e na fase final irá elevar o querobel acima da sua cabeça fazendo assim a extensão dos cotovelos o snatch o snatch é legal primeiro você aprendeu o high pull o exercício anterior mas o snatch, ó você vê que observa que quando o querobel está subindo eu vou girar a minha mão pra deixar ele lá no alto então faço um swing e quando ele estiver mais ou menos na posição do high pull ali eu viro a mão o querobel subir esse é o snatch swing americano neste movimento você vai direcionar o seu quadril para trás fazendo a ativação de glúteo e posterior este movimento é o movimento de potência de quadril o movimento dominante de quadril aonde você vai fazer a potência elevando o querobel acima da cabeça lembre de sempre ativar o core e manter os braços em leve flexão o clean é você trazer o querobel para a posição de rack essa posição que ele fica parado ali no peito essa posição agora é o rack então quando você joga ele como se fosse fazer um swing e joga ele aí para a posição de rack esse exercício é chamado de clean e aí gostou dos exercícios com querobels? então eu estou aqui para te convidar se você quer ser um especialista em querobels? se você quer trabalhar com querobels nas suas aulas eu trabalho com querobels o tempo todo nas minhas aulas nas aulas de personal, nas aulas de small grupo e eu estou aqui para te ajudar então se você quer ser um especialista em querobels? aqui no vídeo, na descrição tem mais detalhes como eu posso te ajudar a você ser um especialista em querobels? até mais